Oi pessoal, tudo bem? Hoje é segunda-feira. Como vocês estão vendo, tô na faculdade. Hoje tá fazendo uma semana que a Luninha nasceu, pessoal. E, infelizmente, eu preciso voltar pra escola. É muito difícil deixar ela em casa e vir pra cá dar uma dor no coração. Dá uma vontade de chorar, sabe? Mas... É uma coisa que a gente tem que fazer. Ontem o Sercan foi buscar a mãe dele. Então a mãe dele tá com ela lá em casa, o Sercan também. Eu não vou ir trabalhar hoje de manhã. Gente, tá muito frio, gente. Tá muito, muito, muito frio. Caramba, eu tô tendo um ataque de frio agora. Oi, pessoal. Pois bem, cheguei em casa. Agora eu tô quentinha. Gente, graças a Deus o Sercan foi me buscar. Quando eu fechei a câmera, ele tava dobrando a esquina já. Gente, eu comecei a me tremer todinha. Eu nunca senti um frio desse jeito, assim. Não sei o que aconteceu. Tava frio, mas eu me vesti direito, sabe? Eu não era pra me estar com tanto frio, assim. Não sei por que eu fiquei com tanto frio, assim. Aí eu entrei no carro, o Sercan abri o aquecedor do carro no último, sabe? E eu me tremendo toda assim, a mão tremendo toda assim. Mas quando eu cheguei em casa, eu já tinha melhorado. Fiquei um tempinho com frio ainda, eu deitei, comi. Eu não tinha comido nada até aquela hora. Já era meio-dia e eu não tinha comido nada ainda. Eu não tô cuidando direito da minha alimentação. Eu deveria cuidar melhor da minha alimentação, eu sei. Mas tá tudo bem com a gente, graças a Deus. Eu falei que era segunda-feira, não era segunda-feira. Hoje é terça-feira. Tá fazendo uma semana que a Luninha nasceu. Hoje é dia 11 de dezembro. Amanhã o Davi vai completar quatro aninhos, gente. Amanhã é aniversário do Davi. A gente já comprou um presentinho pra ele. A gente não vai fazer festa, a gente só vai comprar um bolinho e comemorar só a gente aqui em casa. Que é uma coisa muito boa também, né? Sua família, só a gente. Eu, Sercan, o Davizinho. A Luninha que tá aqui dormindo, pessoal. A Luninha tá dando de ficar vomitando a hora toda. Não é vomitando, gofando, que o pessoal fala, né? Às vezes sai muito, às vezes sai pouco. Ontem ela vomitou várias vezes. Hoje acho que duas ou três vezes já. Agora é quatro e dez da tarde. Ontem o Sercan foi tirar o Kimilic dela. A certidão de nascimento, que aqui não tem certidão de nascimento. Eles já dão logo a carteira de identidade, que é o Kimilic. E no documento do hospital que eles deram, né? Quando nasce um bebê, tava escrito só o meu nome, só as informações da mãe. Não tinha informação do pai. Eu achei interessante isso, né? Eles não escreveram o nome do pai, nem nada, quem era o pai. Só escreveram o meu nome, de onde eu era, o número da minha identidade aqui, do meu visto. A Luninha já tem o Kimilic dela, só vai chegar... Ela tem o número dela já, mas a gente vai esperar chegar a carteirinha dela, a carteira de identidade dela. Vai chegar, eles vão trazer aqui em casa. Mas a minha filha já é uma turquinha, né filha? Você é uma turquinha já. Só tá faltando a gente registrar ela no Brasil agora, lá no consulado, né filha? O Davizinho continua cuidando muito bem da irmãzinha dele. Ele tá sempre querendo ajudar, gente. Quando a gente vai trocar a fralda dela, ele quer ajudar. Quando a gente coloca ela pra rotar, ele quer ficar batendo na costinha dela. Ele fica fazendo assim, carinho na cabeça dela. Quando ela acorda de noite, ele acorda também e fica do meu lado, sabe? Fica amamentando e ele senta do meu lado e fica olhando também, passando a mão na cabecinha dela, sabe? Que bom! Eu fiquei muito feliz que ele tá feliz também, que ele não tá sentindo ciúme. Mas também a gente dá atenção pra ele, sabe? A atenção que ele merece. Não mudou nada, sabe? A nossa relação com ele. Ele continua dormindo com a gente. Ele tem o quarto dele, gente, mas ele nunca dormiu na cama dele. Ele continua dormindo com a gente no meio, entre eu e o cercano. A Luninha dorme no bercinho dela, né? Minha filha. Minha filha dorme no bercinho dela. Mamãe vai acostumar desde agora. Não vai fazer igual o Mano, não. Sabe o que é importante, gente? O importante é a gente abraçar muito, beijar muito, dormir junto, gente. Porque essa fase passa muito rápido. Daqui a pouco eles vão tão grande, vão tá indo embora. Eles não vão mais querer deitar com a gente, não vão querer mais dormir com a gente. Só vão querer saber dos amiguinhos dele, então, deles. Então, eu acho, pra mim, na minha opinião, aqui na minha família, na minha casa, o que funciona pra gente, o que eu acho, o que a gente acha que é melhor pra gente é estar sempre assim do lado, estar sempre abraçando, sempre dando carinho, dormindo junto, sabe, gente? Isso que é o mais importante, porque um dia eles crescem, vão embora e isso tudo acaba, né? Eu tava falando com a minha mãe esses dias e a gente tava falando que parece que foi ontem que eu nasci, que meu pai dançava comigo, que meu pai me colocava no colo. E agora eu tô aqui, ó, com a minha bebê do lado. E é isso que acontece, gente. Um dia ela vai crescer, ela vai embora também. Gente, eu tô muito emocionada esses dias. Eu choro por qualquer coisa. Não é qualquer coisa, sabe? Eu fico pensando que a vida passa muito rápido, que tudo passa muito rápido, e que a gente tem que aproveitar cada minuto, cada segundo dessa vida, abraçar nossos filhos, abraçar quem a gente ama, porque vocês sabem, né? Essa semana eu não vou mais pra aula, sabe? Esse professor de hoje me deu três faltas, eu faltei três vezes, ele escreveu todas as três faltas, poxa, tem gente que não tem um pouquinho de consideração também, né? Eu só posso faltar em mais uma aula, então eu tenho mais duas semanas, então semana que vem eu não vou, eu vou na última semana. Esse professor da aula de hoje não me deu nem parabéns, nem nada, mas o professor da aula de ontem fez super gente boa, sabe, gente? Sempre perguntando como eu tava, se eu tava bem, se a bebê tava bem também, falou parabéns, então varia muito de professor pra professor, sabe? Tem professor que é bem legal, que se preocupa com a gente, mas tem gente que não tá nem aqui, não fala nem um parabéns, nem nada. Né, filha? Tem muita gente chata nesse mundo, e eu não tô nem aí pra essas pessoas chatas, eu tô aqui com a minha filha, minha mãe tá aqui comigo, né, meu amor? Minha mãe tá aqui dando maminha pra mim quando eu preciso, né, meu bebê? Quero agradecer mais uma vez a todos vocês pelas orações que vocês fizeram pela gente, pelos parabéns que vocês deram pra gente, muito, 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 muito obrigado de coração a todos vocês, que Deus sempre abençoe vocês, né, filha? Que Deus abençoe todo mundo. Hoje, quando eu fui pra faculdade, minha sogra que ficou com a Luna, minha sogra e o Serkan, o Serkan foi me deixar na faculdade, deixar o Davi, enquanto isso a minha sogra ficou com a Luna, gente, a Luna é uma menina muito calminha, machalá, rezem pra que ela continue assim, porque antes de sair eu dei o mamá dela, então ela passou a manhã toda dormindo, quando eu cheguei que ela acordou, o Serkan falou que ela acordou, e eles deram fórmula pra ela, mas não deram muito, porque tava quase na hora de eu vir já, e aí ela dormiu de novo. O problema é que eu tô estudando, né, gente, isso que é o problema, eu já fui três meses pra faculdade, o que é mais três semanas, né? Eu só tenho que ser forte agora, e conseguir estudar pra passar, pra não ter que repetir, né? Eu tenho medo de ter ido esses três meses todos, e agora não passar. Oi, amigos, eu cheguei aqui, essa carteira, você tá vendo aqui atrás, tem que buscar minha camada, eu registrei minha filha, mais ou menos uma semana depois, como fala? CPF, não, identificar. vai chegar pra casa, você tá vendo? Esse papel, até esse tempo, uma semana, 10 dias, a gente pode usar. Depois que esse cartão chegar, esse papel não vai valer nada. Oi, pessoal, tudo bem? Voltamos aqui, pra mostrar pra vocês, o Kimelic da Luna. A Luna agora é uma turquinha, com número e tudo, né, filha? Minha filha é turquinha agora. Vamos abrir. Você lembra, amigos, ele foi pra carteiro, não é, baby? Cartório. Cartório. Vamos ver, cartãozinho da Luna. Uou! Ah, é diferente do do Davi. Por que é diferente agora, é diferente o cartão? Esse novo, tipo. Olha só, gente, minha filha tem um cartãozinho novo, diferente, parece um cartão de crédito, ó. Do do Davi é igual do Cercan, é tipo a nossa carteira de identidade do Brasil, sabe? Luna Elver. nasceu dia 4 de dezembro, o M88C, é o vale, esse documento aqui vale até 2028, até dia 7 de dezembro de 2028. Tem também chip, esse cartão. Uhum. Nome da mãe, nome do pai. Onde é que tá escrito, moçulmano? Não tá escrito. aqui eles colocaram dentro do bebê, esse chip. Esse chip tem informação sobre o lunar, dentro tem tudo. Eu pedi pro Cercan perguntar pra eles sobre aquela história de eles colocarem automaticamente se o bebê é muçulmano ou não no documento deles. E aí o que a mulher falou pra você lá, bebê? Mulher falou assim, você quer a gente escrever muçulmano pra esse cartão ou não? Eu falei esse obrigado como? Ele falou que não é obrigado. Se você quer colocar, pode colocar. Se você não quer colocar, não escreve nada. Ele falou que eu quero colocar. Tá bom, pra mim não tem problema. Depois, a mulher me perguntou como esse não funcionando. Porque alguém perguntou pra mim se era verdade que quando os bebês nascem na Turquia já nascem automaticamente muçulmano porque eles escrevem aqui automaticamente que o bebê é muçulmano. Eu pedi pro Cercan perguntar lá no cartório, ele perguntou. E aí ele falou que antigamente era automático porque só existia, só tinha mais turcos aqui, 20, 30 anos atrás. Então não precisava nem perguntar porque todo mundo que ia registrar era muçulmano. Mas agora, mas agora como tem muitos jogadores, tem muitos estrangeiros aqui, parece que nós também. Tipo família igual a gente, o turco casou com uma estrangeira. E agora eles perguntam, eles não escrevem mais automaticamente se é muçulmano ou não. Eles perguntam primeiro pro pai, ou pro pai ou pra mãe, quem vai registrar, se quer ou não que o bebê seja muçulmano. Principalmente pros bebês que tem nome estrangeiro, igual o nosso, que é a Luna. Essa mulher gostou do nome da nossa filha. Nossa filha muito. Ele já sabe o que significa Luna. Não pessoal, aqui sabe o que significa Luna. Tipo lá na faculdade, geralmente, 90% das pessoas que perguntam o nome dela quando eu falo que é Luna, eles falam, ah, Luna significa lua, né? significa ai, né? Eu falo, é, significa ai, que significa Luna. E é isso pessoal, foi isso aqui, a gente veio mostrar pra vocês o cartãozinho da Luna agora, o cartão de identidade dela. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se Deus quiser logo, logo a gente vai levar ela no consulado também, pra registrar ela lá no consulado. O Davi é registrado no consulado. E a gente vai levar a Luna também, né filha? Porque a minha filha é brasileira também. Minha filha não é só turquinha não. Consulado do Brasil. Uhum. Mas a gente tem que ir pra Ankara, né? Porque é esse que cheio aí não tem. Então, acho que quando ela tiver um pouquinho maior, a gente leva ela. A gente levou o Davi quando ele tinha uns seis meses, não foi? Cinco, seis meses. Um mês depois a gente pôde fazer. Uhum. Só que agora tá nervando muito. Tenho medo de viajar sem sair. Ah, não sei. É isso, pessoal. Minha filha turquinha agora. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like. Inscreva-se no canal se você não é inscrito. Segue a gente lá no Instagram, porque todo dia eu tô postando foto. Lá é quase que automático. Tipo, quando a gente tá fazendo uma coisa assim, que eu acho bonitinho, aí, ah, tira uma foto. Eu coloco rapidinho. Compartilho logo no Instagram lá pra vocês verem. É como se no Instagram vocês seguissem a gente quase que ao vivo. Ah, o endereço do Instagram é arroba maiara e cercã. Um beijão no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Se Deus quiser, gente. Bye. 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 Bye.